Como é que aconteceu essa apreensão? Foi ali na BR-060, na altura da cidade de Guapó. O pessoal da Polícia Rodoviária Federal estava ali fazendo o patrulhamento que eles fazem nas rodovias federais que cortam o Brasil, quando avistaram dois carros. Parecia que estavam andando muito próximos ali, como se um estivesse servindo de batedor para o outro. Estivesse fazendo a guia ali para ver se não tinha nada. Então eles resolveram fazer a abordagem. Quando fizeram a abordagem, em um veículo tinha um homem, no outro tinham dois. E aí quando foram fazer a busca, foi encontrada essa quantidade de droga. Segundo eles, eles teriam pego essa droga lá na cidade de São Simão, na região sul do estado, e levariam. Só que eles falaram que receberiam 5 mil reais por isso. Essa droga aí avaliada num valor aí de mais de 300 mil reais. Agora vai saber, né? Todo mundo que está sendo pego com droga aí, está falando que não é dele, não. Está falando que está só carregando. Será que isso atenua um pouco a situação? Certo é que os três foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados para a central de flagrantes na cidade de Trindade. Obrigado.